Chaves, 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 bem-vindos ao Júnior na Lata. Hoje eu quero falar com vocês sobre desenvolver a sua liderança. Então, vem comigo, quero trazer três pontos rapidinho para vocês, três coisas importantes nesse seu desenvolvimento para que a sua liderança venha a ser confirmada. Então, o primeiro ponto deles é sabedoria. Então, vamos lá, gente. Gente, muitas vezes a gente acha que para a gente desenvolver a nossa liderança, a gente tem que ter sete passos para isso, doze passos para aquilo, dez chaves para o sucesso e se desenvolvendo e gerenciamento de tempo, tal, não sei o quê. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que se você não tiver sabedoria no seu se carregar como um líder, você vai acabar por invalidar um pouquinho aquilo que você já construiu. Então, primeira coisa, você deve buscar sabedoria. Então, se você quer mais sabedoria, te aconselho a ler a palavra de Deus. Vai lá para Provérbios, você pode ir para Tiago, vai te dar uma boa instrução, aí vai te colocar bastante no eixo. Mas o que que... e eu quero resumir a sabedoria de três formas, assim, três coisinhas para você entender mais ou menos como que ela se manifesta, tá? Então, sabedoria é saber o que falar, quando falar e como falar. Anotou aí? Sabedoria é saber o que falar, quando falar e como falar. Então, por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente acha que ter opinião, o que é muito bom ter opinião, mas que ter opinião é o suficiente, a gente, tipo, simplesmente vai colocar a nossa opinião sempre aí. Não, não é sempre que a sua opinião deve ser externalizada, que ela deve ser falada, e depende da forma como você fala. Então, a nossa sabedoria é a nossa forma de nos carregar, é claro, mas de também identificar as coisas e viver a vida aí e responder as situações. Mas, quando a gente entende isso, a sua sabedoria, ela... Porque no nosso falar, a gente escorrega muito, não é não? Então, a sua sabedoria, ela é muito expressa no seu falar, porque as suas ações, elas vêm depois, mas as suas ações, elas vêm a partir da sua fala, daquilo, do seu discurso, né? Então, é, primeira coisa, você tem que saber quando falar. Então, às vezes, você ouviu alguma coisa, mas não é a hora, se você pensou alguma coisa, você tem uma opinião, às vezes, não é a hora de você falar aquilo. E uma pessoa sábia, ela sabe quando falar a coisa certa. Ela sabe ouvir aquilo que ela está ouvindo, entendeu? Aquilo que ela está recebendo, aquele insight. Ela está considerando a opinião dela, considerando os ensinamentos que ela já sabe, considerando aquilo que ela já aprendeu na palavra de Deus, considerando os princípios e valores do reino de Deus, do reino de Cristo. Então, ela tem tudo isso por trás, mas ela recebeu, então, vamos dizer, insight. Ela recebeu esse negócio aí, esse insight. Quando que ela tem que falar aquilo? Quando você tem sabedoria, você sabe a hora certa, porque se você falar coisa certa na hora errada, ela se torna a coisa errada, porque ela não cai da forma melhor que poderia cair. Ela não cai da melhor, da forma ideal, sabe? Ela, às vezes, vem num momento inoportuno. E se ela vem num momento inoportuno, ela não é bem recebida. E aí, depois, a pessoa fala, ai, não, essa pessoa sempre fala, sempre fala na hora errada, sempre fala na hora errada. Então, eu não quero mais ouvir o que ela tem para falar. Então, saiba quando falar. Aí, outra coisa é saiba o que falar. Então, quando você tem esses insights, questione eles, critique eles, vem, pega tudo o que você está imaginando na sua cabeça, e bate com os valores e princípios cristãos, bate com a experiência, traz alguns questionamentos para você, para você já julgar antes aquilo que você vai trazer, antes de trazer a público. Isso vai fazer com que, quando você traga uma opinião, ela está muito mais polida, muito mais podada, muito mais alinhada, moldada, lixada. Então, ela não vem de uma forma tão crua, a não ser que você esteja, por exemplo, numa reunião de brainstorming. Se você está fazendo brainstorming, legal, está todo mundo trazendo os negócios, e a gente vai criticando ali junto, e chegando num ponto. Mas, quando você vai trazer num outro ambiente, você tem que trazer as coisas de uma forma um pouquinho mais pensadas, não seja insensato e não sábio, a ponto de você trazer a coisa meio assim, na hora que você falou, a pessoa já fala assim, mas isso aqui? Aí você fala, nossa, é verdade, nem tinha pensado nisso, perdi minha oportunidade de falar aqui, e você acaba perdendo a sua credibilidade. Então, a gente está falando sobre você desenvolver a sua liderança, você tem que construir a sua credibilidade. Então, a sua credibilidade, ela vai aumentando através da sua sabedoria, que é você sabendo, então, quando falar, o que falar, e, por fim, como falar. Eu estou resumindo, não é que sabedoria seja só isso, mas é uma forma que ela se expressa, talvez uma forma mais prática de você conseguir entender na sua cabeça agora e começar a agir de uma forma diferente. Então, como falar? Porque, às vezes, você, então, recebeu um insight, já criticou, já julgou ali todas as coisas, já alinhou, ele está muito bom. Você entendeu quando falar, ok. Só que a forma que você falou, às vezes é muito dura, veio cruzada, não foi muito boa. Você perde a oportunidade, porque como você fala, vai dizer muito como as pessoas vão receber. Então, mostra que você é uma pessoa sábia quando você também aprende a usar as suas palavras. E a palavra de Deus, ela fala, lá em Tito, inclusive, fala sobre nós termos um linguajar apropriado, um linguajar correto, decente, e falar com reverência. Então, a gente tem que ter um linguajar de acordo com aquilo que a gente quer entregar. Você já recebeu esse insight de Deus, recebeu essa revelação do Espírito Santo, você recebeu esse... É um insight mesmo, não tem outra palavra para usar. Você recebeu isso, você entendeu quando falar, já puliu o negócio, saiba como entregar a sua mensagem, porque faz toda a diferença. Às vezes, a gente perde a nossa mensagem porque a gente não consegue entregá-la da melhor forma. Então, para desenvolver a sua liderança, esse primeiro ponto é a sabedoria, que você tem que saber o que falar, quando falar e como falar. Isso aí já vai te poupar de muitas... muito campo minado na sua credibilidade. Isso vai construir a sua credibilidade no seu caminhar, no meio das pessoas ali, porque elas vão vendo essa pessoa atrás uma direção, uma opinião, uma sugestão que é condizente, de uma forma sensata ela apresenta, de uma forma respeitosa e na hora certa. Então, nós queremos continuar ouvindo essa pessoa. Segundo ponto, o primeiro ponto foi a sabedoria. Segundo ponto, eu quero falar sobre a unção. É que eu tenho três pontos aqui e eu estou acabando de... estou mudando aqui. A unção. Porque é uma coisa que eu falo aqui, contra a unção não há argumentos. E você pode achar, a unção é só para quem está dentro da igreja. Não. A unção, ela é o poder do Espírito Santo sobre as suas palavras que é liberado naquele momento. Tá bom? Claro que a unção é o Espírito Santo sobre nós, mas eu estou falando assim. Quando você fala as coisas, quando você lidera com a unção, na hora que você chega num lugar, você tem o poder do Espírito Santo sobre você, atuante. O poder do Espírito Santo sobre as suas palavras e traz transformação. Então, se você tem a sabedoria que vem confirmar tudo aquilo que, por exemplo, a sua unção já faz, você, então, tem a sabedoria que te solidifica, te credibiliza e te confirma. E a unção que traz o poder para transformar, impactar, para mexer nas pessoas. Quando a gente fala a respeito da esfera da igreja, é fácil. Quando você está falando de unção, então, você tem unção para libertar os cativos, para curar os enfermos, para trazer uma palavra profética, trazer direção profética para alguém. Então, a gente sabe disso. Mas quando a gente está vivendo no mercado de trabalho, por exemplo, a unção, ela fala muito também, porque ela é o poder do Espírito Santo. Ela é o Espírito Santo atuante nas pessoas. Então, mesmo que você esteja num lugar que não é dentro da igreja, você deve buscar a unção. Porque é a unção que quebra o jugo, é a unção que liberta, é a unção que restaura, é a unção que toca as pessoas, que alcança as pessoas, que convence as pessoas, porque ela é o próprio Espírito de Deus. Então, nós devemos buscar a unção. E a gente busca a unção, e a unção se confirma com a sabedoria, que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui. E a sabedoria, então, ela puxa ainda mais da unção, porque você vai, Deus vai olhando pra você e vai vendo que você é fiel, que Ele pode depositar mais ainda a unção sobre você. Então, um puxa o outro. A sabedoria, ela confirma a unção, e a unção, ela faz com que a gente venha cada vez mais buscar mais sabedoria, pra que a unção continue repousando sobre a gente. E aí, o terceiro ponto que eu quero trazer pra você é autoridade, autoridade espiritual. Nós só temos autoridade sobre aquilo que nós amamos de verdade. E autoridade não significa domínio, autoridade não significa manipulação, autoridade é uma voz ativa na vida daquela pessoa, uma voz ativa naquela situação. Isso é autoridade sobre alguém, por exemplo, e quando nós temos autoridade espiritual, a gente entra num lugar e o ambiente muda. Sabe aquelas pessoas que entram e o ambiente fica diferente? Essas pessoas têm autoridade espiritual sobre aquele lugar. Seja aquele lugar igreja, seja não. Quando você entra naquele lugar, você sabe que onde os seus pés pisam ali é o reino de Deus, é a chegada do reino de Deus. Então, quando você pisa em algum lugar, você fala, agora eu tenho autoridade espiritual sobre essa área, sobre esse ambiente. E por causa disso, as coisas têm que se submeter às ordens do meu Deus, às potestades e princípios, elas têm que se submeter a Jesus Cristo. Então, quando você entra num lugar e você tem autoridade espiritual, o ambiente tem que se submeter a essa autoridade, que é o Espírito Santo atuante em você. Mas a autoridade espiritual, ela não pode ser transferida, a autoridade espiritual, ela não pode ser conquistada por atalhos. Um são, você pode receber por transferência, transferência de um são. Mas a autoridade espiritual, você conquista ao longo da sua caminhada com o Senhor. é quando você continuamente está ali no quarto secreto, quando você tem a sua vida íntima com Deus, quando você tem os seus sacrifícios diários que só você sabe, quando você fala muito mais não para as coisas do que sim, porque você sabe que um sim para Deus significa não para muitas outras coisas, isso lhe confere a autoridade no mundo espiritual. A autoridade no mundo espiritual tem a ver com a sua conduta santa, com a sua conduta correta, com uma conduta reverente, cheia do temor do Senhor. Isso te dá autoridade espiritual nos lugares onde você entra, autoridade espiritual no mundo espiritual, eu digo. Por quê? Porque você é... O inimigo ele é envergonhado porque ele não tem, assim como a palavra fala, né, lá em Tito, o inimigo é envergonhado porque ele não tem o que falar sobre você, o que falar contra você, porque a sua fala é correta, ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de amor e cheia de verdade. O seu ensino é... tem doutrina sã, você é irrepreensível em todas as coisas, o seu caminhar e a sua conduta são de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Então, quando você tem tudo isso, o inimigo ele não tem um velcro para colar e para se agarrar e fazer alguma coisa, ele não tem mais onde pegar. Então, você conquista autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela só pode ser conquistada com o seu compromisso com Cristo, com a vida, com o Espírito Santo, com a vida íntima com o Senhor, o relacionamento com Deus, com o caminhar compromissado com o Espírito Santo, o caminhar compromissado com a verdade, com a palavra, o caminhar digno diante do Senhor. Então, são essas as três coisas que eu queria trazer para você que parecem simples, mas já dão aí uma vida de construção para a gente desenvolver a nossa liderança. é a sabedoria, a unção e a autoridade. E lembre-se que uma alimenta a outra, uma confirma a outra. Que Deus te abençoe e compartilhe esse podcast com alguém que vai ser abençoado e que quer crescer e se desenvolver nas suas habilidades de liderança. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio.